Ontem, 28 de fevereiro de 2023, Cid Gomes participou do podcast do canal As Cunhãs e resolveu atacar as decisões do seu próprio partido, o PDT, e do seu irmão Ciro Gomes em relação às eleições de 2022. Vejamos os trechos. E, obviamente, nós andamos o Ceará todo divulgando os quatro nomes. Então, para mim, era absolutamente normal. Mas houve essa coisa, um misto do Ciro fazer política com o fígado. E o Roberto Cláudio, acho que exagerou na sua ambição. É natural que ele queira governar o Estado. Foi um grande prefeito de Fortaleza. Mas ele exagerou, achou que o céu era perto, achou que conseguiria. E eu via claramente que não. Então, na hora que aconteceu isso, que eu vi que era irreversível, que o Ciro deixou a questão irreversível, que iria forçar uma candidatura do Roberto Cláudio, eu disse aos dois que estavam fora, que achavam aquilo absolutamente equivocado, era um tiro no pé, essa coisa era uma disputa no PDT, ter uma vitória de pirro, ganhar uma eleição para enfrentar um candidato que ia ter o apoio do Lula e do Camilo. E o Elmano tem méritos. O Ciro tinha apoiado o Elmano para prefeito de Calcaia dois anos antes. Dois anos antes. Então, por conta disso, para não brigar com o Ciro, eu acabei me recolhendo. E o Ciro, assim, não soube compreender que era aquela história da polarização, que ali as pessoas não queriam ouvir um projeto de governo, não queriam ouvir o... Enfim, era um contra o outro. Pronto, era assim, não era um a favor do outro, não. Era um contra o outro. O bolsonarista era contra o Lula e o Lula era contra o Bolsonaro. Bem, a única coisa que eu quero falar sobre esses ataques do Cid Gomes é que achei baixo ele querer lavar roupa suja através de um podcast, ainda mais quando é crítica ligada ao seu próprio partido. Críticas devem ser feitas internamente. E também preciso dizer que a candidatura do Ciro Gomes era necessária. Aliás, o Lula incorporou várias propostas e até discursos, como o da reindustrialização, depois de toda a luta do Ciro, que acabou pautando os debates ao apresentar suas ideias. Eu estou vendo quatro complexos industriais em que o Brasil vira o jogo de destruição da sua indústria para retomar protagonismo global na indústria. Complexo industrial do agronegócio, o Brasil destruiu a sua indústria de fertilizante e a agricultura mais potente do mundo tropical importa 80% dos seus adubos. Sabe, eu não consigo ficar sereno vendo as evidências estúpidas com que esse país tem sido destruído por entreguistas na lambança, na conversa fiada, nas ideologias rasteiras e tal. Complexo industrial da saúde veio a tragédia da pandemia para nos mostrar um país dependente de respiradores, que é um rudimento tecnológico ridículo, que em 30 dias a Universidade Federal da Paraíba, com um tostão que alguém doou, desenvolveu um respirador. O Brasil importa 90% da sua química fina, o complexo industrial do petróleo, gás e bioenergia. Faz sentido o Brasil importar quase 100% do seu querosene de aviação dos Estados Unidos? Atenção, Força Aérea, vocês que estão aí, é assim que está acontecendo. Se os americanos tapar a exportação de querosene de aviação, os caça gripe de última geração vão servir para a gente amarrar jumento, ou para pendurar paletó, porque eles não vão voar, porque não tem querosene de aviação brasileiro mais, porque esses canalhas destruíram, abandonaram a nossa capacidade. Estamos importando do estrangeiro. Qual é o sentido disso? A questão da renda mínima, que é um projeto até do Eduardo Sopcê, que o nosso Ciro aprovou e colocou na plataforma do Programa Nacional de Desenvolvimento. A renegociação da dívida do SPC e das pequenas empresas. A questão da escola e ensino integral. É claro que isso não se impõe à federação. A federação tem que liberar os recursos para que isso seja colocado nos municípios e nos estados. E hoje aprovamos também a proposta, que não foi falada ainda com o PT, eu quero ser justo, mas será colocada, a questão do Código Brasileiro do Trabalho, o Código Nacional do Trabalho, que para a gente é fundamental, nós somos um partido trabalhista, é natural que o PT também tenha essa mesma visão, porque é o Partido do Trabalhador, que é a defesa dos direitos dos trabalhadores e revogação de tudo que tem a prejudicar o trabalhador brasileiro. O candidato, o senhor falando agora e acompanhando atentamente a sua fala com relação à expectativa de crescimento e tudo mais, e aí o senhor precisa passar exatamente por essa eleição que tem pela frente e pelo desenho que temos em relação ao que pode vir pela frente, é uma eleição pesada. Terá como concorrentes aquele populismo que a esquerda representa através da figura, da personalidade de Luiz Inácio Lula e da Silva, e um presidente da República que tem a máquina pública nas mãos para se fazer campanha. Além disto, o senhor fez críticas aqui a partidos do Centrão, que também, obviamente, pelo que o senhor colocou aí, não tem interesse que o senhor chegue ao comando do país exatamente pelas razões aí apresentadas. É uma luta dura que tem pela frente nessa campanha, né, Cid? Duríssima, duríssima. Eu só tenho a minha humildade, a minha disciplina, eu vou ser candidato pela quarta vez, o que me consola é que o Mitterrand foi presidente da França na sexta vez, o Abraham Lincoln, isso eu não tenho altura para calçar nenhum sapato desses grandes homens, estou só dizendo onde é que eu tiro a minha humildade. O Abraham Lincoln, que é um dos fundadores da grande nação norte-americana, também foi eleito ali na quinta vez, o Lula, entre nós, foi eleito só na quarta vez, e eu sabe o que é, meu irmão, eu não estou aqui porque eu tenho a certeza da vitória, nem porque eu sou favorito, eu sou uma pessoa muito humilde a essa altura da vida, mais ainda do que eu sempre procurei ser. Eu já tenho essa biografia toda, mas eu acho que a minha tarefa nacional, a minha tarefa com a minha fé no país, o meu amor, a minha paixão, e existe uma coisa maravilhosa que é o povo brasileiro, a quem eu dediquei a minha vida inteira. Você sabe, eu tinha 32 anos, fui eleito governador do Ceará. Aqui tem um palácio, uma residência oficial, e eu não fui morar lá. Resolvi continuar morando, não era numa mansão que eu tinha, eu morava numa casa alugada e continuei morando nessa casa alugada. Só estou contando essa história agora para as pessoas entenderem de onde eu venho. Eu sou filho de dois funcionários públicos que passaram fome no começo da vida. Eu tive o direito, por essas imoralidades do Brasil, de ter três aposentadorias, porque muito cedo eu fui deputado, fui deputado três vezes, eu fui governador, eu fui prefeito de Fortaleza, e isso tudo muito rápido. Com 36 anos eu tinha direito, pelas leis imorais do Brasil, a três aposentadorias. Nunca aceitei requerer nenhuma delas, que daria hoje uns 80 e tantos mil reais por mês. Por quê? Porque eu quero me preservar, uma pessoa digna, humilde, ligada no povo, e esperar que o povo me dê essa oportunidade. Se não, foi Deus que assinou para mim, talvez que não seja essa a minha grande missão na terra, mas eu vou lutar. Então o que eu procuro fazer é servir a minha nação, ao meu país, porque essa é a minha vocação. Eu não sei se eu serei presidente do Brasil. O que eu sei é que eu vou morrer com muito orgulho de ter dado o melhor de mim, da minha vida, do meu tempo, do meu talento, do meu esforço, da minha humildade, do meu aprendizado, ao servir dessa grande nação sofrida e desse grande amado povo brasileiro. Se for a mim que Deus tocar essa tarefa, eu vou desempenhá-la com toda dedicação e com todo entusiasmo.